Leilão do Lote F Leilão do Lote F A corretora Spinelli Representando a Bengoa Concessões Brasil Holding SA Corretora Currivalores Representando a Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA Interbolsa do Brasil Representando a Ortenga Equipamentos e Sistemas Limitada Corretora Máxima Representando o Consórcio Rio Verde E corretora Fator Representando a Lopar Investimento SA Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Para o Leilão do Lote F Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F Senhores Dentro de dois minutos Encerra-se a fase de recebimento De envelopes Para o Leilão do Lote F Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F Dentro de um minuto Encerra-se a fase de recebimento De Velocity Para o Lote F Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F 30 segundos Corretora Coen Valores Aceito licitação Mediante entrega de envelopes Leilão do Lote F 15 segundos Senhores Corretora Fator Corretora Máxima 5 segundos Senhores Está encerrada a fase de recebimento Dos envelopes Passareira abriu os envelopes Na sequência de entrega dos mesmos Primeiro envelope Envelope entregue Pela corretora Coen Valores Representando Eletro Norte Centrais Elétricas Do Norte Do Brasil SA Valor para receita anual Permitida R$ 1.917.600 Ano Repetindo Envelope entregue Pela corretora Coen Valores Representando As centrais elétricas Do Norte Do Brasil SA Valor para receita anual Permitida R$ 1.917.600 Ano Segundo envelope Envelope entregue Pela corretora Fator Representando A proponente Alopar Investimento SA Valor para receita anual Permitida R$ 2.832.000 Ano Repetindo Envelope entregue Pela corretora Fator Representando Alopar Investimento SA Valor para receita anual Permitida R$ 2.832.000 Ano Terceiro e último envelope Envelope entregue Pela corretora máxima Representando O consórcio Rio Verde Valor para receita anual Permitida R$ 2.250.000 Ano Repetindo Envelope entregue Pela corretora máxima Representando O consórcio Rio Verde Valor para receita anual Permitida R$ 2.250.000 Ano Em relação à diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada, Para ser superior a ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica para o leilão do lote F, tendo como vencedora Eletronote Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA, representado pela corretora Coim Valores, um valor de receita anual Permitida de R$ 1.917.600.000 Ano Representando um deságio de 35,03% Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta, a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL Em seguida darei início ao leilão do lote G, senhores G, senhora G, senhora Alguém Em seguida G, senhora Obrigado. 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 Obrigado.